Que? Você tem dinheiro aí. Dinheiro? Eu tenho sim, vovô. O que o senhor precisa? Pode falar. Estou precisando de R$50,00. R$50,00 em nota? Tá aqui, ó. Tá aí. Eu deixei com a avó aí. Então, veja. Onde que tá aquele R$50,00 lá? Eu já dei a pulsa mãe? Não. Não, tá na minha carteira. Esqueci. Esqueci. Hum. Então vai lá, vai lá. Traz a carteira aqui pra ela pegar. Tá bom. Deixa ela pegar, hein? Tá, não. Não vou. Não vou mexer na carteira, não. Não, não vai mexer. Ai, que horror, cara. Ah, não. Isso daí não precisa falar com a sua mãe danada, né? Não. Tudo certo. Tudo certo. Isso daí que você pegou o pagamento. O dinheiro... Ó, o dinheiro do seu pagamento, eu já depositei na conta. Já tá guardado. Só que eu deixei aqui com a avó R$100,00 pra ela comprar uma mistura. Precisa pagar um queijo, alguma coisa. Tem um dinheirinho, entendeu? O que que você vai querer que eu faço? Que eu vou comprar? Nada. Ah, nada? Então tá bom. O que que nós falamos aqui com o tio Luiz Cargo hoje? Pra ajudar ele na gasolina. O que que também não tá certo? Tá certo, ué. O que que é o ônibus? Tá bom. Tá certo, tá bom. Ô, beleza. De bom coração. Sim, põe com essa, depois eu. Hã? Comprou torneira, arrumou, não cobrou um tostão. Então, e quanto que ele pagou? E então? Quanto que ele pagou? Tem que ver isso aí também. Tem que ver. Porque nós não podemos ficar explorando os outros, não. Então, você dá mais cinquenta aí. Dá mais cinquenta aí, Arza. Eu não tenho mais cinquenta. Eita, tá fartando. Eu pego do meu lá, então, mais cinquenta. Do seu lá, que tá lá guardado. E aí, depois você pega da sua mãe. Tá bom, então. Tudo bem. Vai ficar aqui, ó. Isso. Aí depois você pega da sua mãe. Pego lá no banco. Aí eu pego que você traz aqui antes de escurecer, porque ele vai vir aqui de tarde. Tá bom, tudo bem. Todo dia ele vem. Tudo bem, beleza. Onde ele veio, antes de ontem ele veio. É capaz que ele vai, tá lá na quara que andou aí, né? Pode ser, pode ser. Ah, qualquer coisa você entrega pra Mayara também. Não tem problema. Mesma coisa. Mesma coisa, não é? Mesma coisa, não é? Tudo mesma coisa, não é? Mas agora eu quero que você põe na tua cabeça. Eu ponho na minha cabeça. Tá certo o que eu tô fazendo ou não? Tá mais do que certo. Tá vendo, Donaê? Eu concordo com ele, que eu explico as coisas direito do jeito que é. E vocês concordam com as coisas erradas que ele faz. Não é assim, Caio. Ah, então... Tem algumas coisas boas na cabeça dele. Então é ela que tá falando que não tá certo. Meu Deus. Caio, vem aqui. Não é assim, Caio, vem aqui.